Olá, meus amigos aqui dos canais Mania de TV, um box show de prêmios e canal tá ligado. Gostaria muito de agradecer primeiramente o fato de você estar aqui nos prestigiando aí os nossos canais. E hoje eu estou aqui para trazer para você que está aí aguardando aí a atualização do seu receptor e saiu mais aí a atualização. A gente está deixando aí a foto para você ver de qual foi o receptor que tem essa atualização. A gente faz assim aqui nos nossos canais e para você que está chegando agora a gente vai te explicar aí como é que funciona esse método que a gente usa aqui nos canais. Tanto no canal Tá Ligado, no canal Mania de TV e no canal um box show de prêmios. A gente usa um método que a gente desenvolveu para facilitar para você ter aí mais rapidamente esses arquivos para que você possa fazer a atualização. Lembrando que quando a gente tem um receptor a gente faz aí da forma normal que todo mundo faz que é a forma que a gente usa o receptor para te mostrar. E quando não tem a gente usa esse método que você está vendo aqui agora que é um método que a gente tem aí a obrigação de estar passando para você o arquivo. Porque também a gente entende que muitas pessoas já sabem a forma de fazer a atualização e necessita na maioria das vezes apenas desse arquivo que a gente está disponibilizando aqui agora para você. Então de que forma isso vai funcionar pessoal? Você que ainda não conhece o sistema aqui dos canais a gente vai estar explicando aí para você. Todos os nossos downloads são armazenados aí através do Adfly. E você vai ali abrir, clicar no link que está na descrição desse vídeo. Aqui na descrição a gente deixa tudo que você precisa para concretizar aí a sua atualização. Você vai clicar aí na descrição do vídeo. Você vai ser redirecionado para o Adfly. Quando eu abrir essa tela do Adfly você tem que lembrar que você só vai clicar aí no fechar propaganda. Quando você clicar no fechar propaganda, começa o download, você vai receber um arquivo. Esse arquivo ainda aí no seu computador, você vai ver se seu receptor precisa dele compactado ou descompactado. Na maioria das vezes a gente posta esse arquivo lá compactado. A 90% dos receptores há necessidade que você descompacte esse arquivo e pegue o arquivo descompactado e coloque aí dentro de um pendrive que esteja formatado em FAT32. Porém alguns receptores mais recentes aceitam aí o arquivo compactado mesmo. Então você vai ter que descobrir aí se o seu receptor precisa dele compactado ou descompactado. É sempre da mesma forma que você vai fazer. Então você pegando esse arquivo, você vai colocar ele no pendrive que esteja formatado em FAT32 e levar esse pendrive até o seu receptor. No receptor pessoal, a gente vai fazer a seguinte forma. Uma recomendação que a gente faz e que vem sendo indicada aí por várias marcas, é você retire o cabo de energia, retire todos os cabos atrás do seu receptor, deixando apenas o cabo HDMI e aí você coloca o pendrive geralmente na lateral do seu receptor. Quando você fizer isso, você recoloque o cabo de energia. Então ele vai ligar e você vai fazer os procedimentos aí normal. Tem receptor que já começa a fazer nesse momento a atualização e tem outros receptores que você vai ter que dar uma ajuda aí, procurar nas configurações e pedir para ele autorizar. Na maioria das vezes também em Alcodes. Você tem que lembrar, dependendo do seu receptor, é em Alcodes que você vai fazer essas atualizações. Aqui nos canais também pessoal, a gente tem a playlist. Essa playlist eu gosto sempre de estar falando para vocês sobre ela, porque é o seguinte. Lá você vai encontrar várias dicas e são dicas úteis para você usar ao longo do tempo. Então sempre que a gente tem aqui nos canais essas dicas, a gente vai e coloca na playlist. Por quê? Porque você vai sempre estar usando ela. Então dependendo do modelo do seu receptor, você vai ter lá uma série de dicas e utilidades que você pode aplicar. Ou se você ainda não conhece o receptor, se você viu o modelo do receptor lá, a gente vai aí estar desbravando aqueles receptores e coloca lá várias dicas para você poder estar usando aí e olhando através das nossas playlists. Aqui também você pode postar a sua dúvida na medida do possível, sempre eu vou estar aí dando ajuda e respondendo as suas perguntas. Demora um pouco, às vezes, devido à quantidade de trabalho que a gente tem aqui nos canais. Mas a gente não costuma deixar a pessoa sem resposta. A gente, na maioria das vezes, não vou dizer que é 100%, porque às vezes alguma escapa. Mas na maioria das vezes a gente está aí respondendo. E outra coisa também é o seguinte, se você se inscrever no nosso canal, você mesmo já souber aí a resposta de alguma dúvida, você pode estar ajudando o outro. É uma comunidade, é um ajudando o outro. E na medida do possível, você vai estar ajudando a outra pessoa. Então, no mais, o que eu tenho para falar para vocês é que você vá aqui na descrição, como eu já disse, pega aí o arquivo e atualize o seu receptor. É sempre bom você manter aí o seu receptor atualizado, porque você vai ter ele funcionando mais perfeitamente e com mais flores. No mais, é o que eu tenho para hoje. Deixo aqui um grande abraço a todos vocês. E espero aí que você tenha gostado, se tenha sido útil para você, que você dê aquele seu like, sua ajuda do canal. Se você puder nos ajudar um pouco mais, fale aí sobre os canais com seus amigos, indique para eles. E se você quiser mesmo nos ajudar ainda, você pode aí estar divulgando aí os nossos vídeos nas suas redes sociais. É uma ajuda muito grande, é uma forma que a gente pede aí de estar a sua colaboração com o canal também. Meus amigos, então, mais uma vez, um abraço e até os próximos vídeos tutoriais aqui dos canais Mania de TV, Unbox, Show de Prêmio e Canal Tá Ligado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho